Saudações, meu nome é Rodrigo Barreto e tenho a oportunidade de fazer a tradução de uma das apresentações do último congresso americano de ecocardiografia, a apresentação do professor Michael Pickard, da Harvard Medical School, sobre função ventricular esquerda. Essa apresentação é um projeto conjunto do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da American Society of Ecocardiography. O tema de hoje será a respeito de função ventricular esquerda. Quando falamos de função ventricular esquerda, é importante lembrar que a ecocardiografia provê diversos índices e diversas medidas que permitem a avaliação da função ventricular esquerda, alguns relacionados à fase isovolumétrica, outros à fase de ejeção e a gente entende que o destaque maior é dado e é o mais utilizado é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, seja por meio dos seus métodos de avaliação pelo método de discos ou pelo método tridimensional. Nesta apresentação também focaremos a respeito do uso do STREM, medida de deformação miocárdica para avaliação da função ventricular esquerda. A fração de ejeção, para sua utilização, são feitas as funções geométricas no bidimensional. Existem muita influência dessas funções, especialmente quando o ventrículo esquerdo apresenta alguma distorção. As disfunções regionais encontradas dentro do ventrículo esquerdo podem super ou subestimar a fração de ejeção e alterações como a movimentação paradoxal do septo ou mesmo descoordenações de sua contração levam a subestimativa da fração de ejeção. Outros dados importantes dizem respeito à frequência cardíaca que influencia também a fração de ejeção e, obviamente, a reproducibilidade que a gente tem dentro dessa metodologia. Ela tem limitações, a gente são reconhecidas, mas ainda é a medida que nós conhecemos que tem o maior potencial e maior valor prognóstico, já reconhecido por estudos anteriores, já da década de 90 ou mesmo dos anos 2000, mostrando que quanto menor a fração de ejeção, pior é o prognóstico do paciente em diversas situações clínicas. As recomendações da Sociedade Americana de Ecocardiografia da fração de ejeção, sugere a realização da fração de ejeção, a sua execução, a sua medida, por meio dos métodos de discos, o conhecido método de Simpsons, havendo a possibilidade muito remota e muito pouco utilizada da utilização da área comprimento como uma alternativa desta medida. O uso de contraste está recomendado, particularmente, em indivíduos que apresentam uma dificuldade de obtenção de uma qualidade de imagem boa no eco bidimensional. Observem esse exemplo desse paciente, à sua esquerda, a dificuldade que a gente tem da delimitação da borda endocártica e, portanto, a delimitação dessas áreas do ventrículo esquerdo para determinação dos seus volumes e fração de ejeção e a superioridade que a gente encontra quando da utilização no mesmo indivíduo do uso do contraste, permitindo esse tipo de avaliação. De certo, a avaliação por meio do contraste aumenta muito a reprodutibilidade com a menor variação inter e intra observador, já demonstrado em diversos estudos como este, coloca o método ecocardiográfico em uma competitividade muito idêntica ou muito próxima ao que a gente encontra com a utilização ou a medida da fração de ejeção realizada por meio da ressonância miocárdica. Obviamente que a evolução dos métodos traz muitas vantagens, em especial a não necessidade mais de as funções geométricas e, por esse sentido, o eco tridimensional, ele ganha muito destaque e tem sido uma das recomendações da Sociedade Americana de Ecocardiografia. Portanto, a fração de ejeção constitui ainda o método de padrão ouro da variação função miocárdica, repletindo amplamente a função da bomba do ventrículo esquerdo, mas não refletindo exatamente a função intrínseca miocárdica. A função miocárdica pode sim ser caracterizada por outras medidas ecocardiográficas, como o deslocamento do anel mitral, as velocidades derivadas do doplo tessidual e medidas do strain, strain rate miocárdico, especialmente obtidos por meio do speckle tracking, observando três componentes direcionais, o strain longitudinal, circunferencial e radial. O strain longitudinal global tem sido uma medida além daquela obtida para a fração de ejeção para determinação da função global do ventrículo esquerdo. É uma medida da variação relativa do comprimento do miocárdio do ventrículo esquerdo entre o final de diástole e o final de sístole. Apresenta, como de conhecimento de todos, boa correlação com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, stroke volume e mesmo índice cardíaco. permite detecção de diferenças sutis antes de observadas pela fração de ejeção e isso tem sido muito utilizado especialmente na cardio-oncologia. Tem o valor prognóstico demonstrado em diversas condições, ganhando destaque em novas diretrizes que têm sido publicadas. Entretanto, os algoritmos variam conforme a sua marca. É importante lembrar problemas potenciais que se utilizam na avaliação análise automática do strain longitudinal. Nos sistemas de análise automática, os resultados são somente um número e esse número pode variar dependendo do ajuste do ecocardiograma ou mesmo do algoritmo utilizado. É dado ainda muito ênfase em alterações seriadas e a gente ainda encontra dificuldades de reproducibilidade tanto entre o próprio vendedor ou mesmo entre equipamentos diferentes. E a confiabilidade, teste, reteste dessas medidas ainda é uma questão em dúvida na literatura. Muitos fatores influenciam a medida ou o valor do strain longitudinal global. Tanto o algoritmo, como a região de interesse. Observem aqui uma das potenciais riscos de erros de medidas que seria a marcação do final de sístole do ventrículo esquerdo. O strain pode ser medido tanto no pico da sístole quanto no pico sistólico, correspondendo a essa medida a medida maior que se encontra até o final do fechamento da válvula órtica. Se a medida, como nesse gráfico se mostra feita, a medida do fechamento da válvula órtica está seita de forma incorreta, isso influencia todas as medidas regionais obtidas para o strain e obviamente influencia dos valores determinados para a mensuração do strain longitudinal global. Observe aqui a excelência de mensuração, onde o ecocardiograma, a área de interesse, respeita a não inclusão das áreas dos segmentos mais epicárdicos, assim como se observa que ela está compreendendo desde o anel mitral até o ápice. Por exemplo, nesse paciente, o strain longitudinal global foi de 18%. Utilizando as medidas propostas pelo algoritmo do equipamento, sem nenhuma correção, o valor era mais baixo e observe que o algoritmo do equipamento permite e inclui áreas do epicárdio. Então, esta correção, este julgamento deve ser feito durante a medida. Outro dado importante é a correção que deve-se ter em relação a posicionamento e a marcação do anel mitral. Observe nesse mesmo caso como a marcação do anel mitral em um local inadequado trouxe uma medida incorreta em relação ao strain longitudinal global. Um outro dado que tem ganhado interesse na avaliação do strain longitudinal global e que o ecocardiografista deve estar ciente é a utilização de imagens gravadas em sistemas Daikon. Habitualmente, ou existe uma possibilidade, quando existe uma formatação de sistema Daikon para arquivamento remoto das imagens, uma compressão que leva a uma diminuição da resolução temporal desses exames. E uma resolução temporal diferente do que aquela adquirida, que é a proposta que você tenha mais ou menos, seja 70%, o frame rate seja em torno de 70% da frequência cardíaca, pode trazer resultados que sejam incompatíveis com o valor normal. Como a gente observa nesse exemplo, o strain de 18% no frame rate adequado com aquele adquirido em raw data, ele se transformou em 16,5% quando houve uma compressão e uma leitura das medidas do strain longitudinal global por meio dessa conversão Daikon. Há outro dado que ainda pode ser levado em consideração e deve ser também revisto no uso do strain longitudinal global e isso é questionado, são as situações quando a gente tem aumento de espessura miocárdica de forma segmentar como a gente observa nesse septo em sigmoide. Observem que as medidas praticamente são normais, a fração de digestão é normal desse indivíduo, entretanto este segmento septal que apresenta esse aumento de espessura leva a uma modificação do valor do strain regional interferindo no strain longitudinal global. É importante lembrar que quando existe o septo em sigmoide, o deslocamento que a gente observa no meio longitudinal, habitualmente que a gente encontra quando não existe esse aumento de espessura, ele reflete o strain longitudinal global. Entretanto, esse desalinhamento da medida, ele traz dificuldades e, obviamente, alguns estudos estão sendo publicados e publicações mais futuras vão demonstrar exatamente qual é o papel e as dificuldades que a gente encontra quando desse achado, desse aumento segmentar localizado da espessura miocárdica. Portanto, quero concluir que a avaliação da função ventricular pela ecocardiografia é essencial, mas é importante que o colega que está fazendo o exame esteja certo de entender o que está fazendo. Muito obrigado a todos, é uma honra poder participar dessa parceria entre a Sociedade Americana de Ecocardiografia e o Departamento de Imagem Cardiovascular. E aí 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 O que é isso?